Pessoal, para fazer o nosso porquinho porta lápis e apontador, nós vamos precisar de um apontador com depósito, 900 gramas de biscuit, um potinho de plástico, cola universal, tesoura e plástico filme ou também fita adesiva que você pode utilizar. Você pega o seu potinho, marca ali com o apontador aonde vai ficar o buraquinho para você poder encaixar. Uma tesoura com ponta, você recorta para poder encaixar ali o apontador. Com uma serrinha, você corta a parte de trás do apontador. É bem fácil. E fixa ali naquele buraquinho. Para fixar, é bom usar a cola universal e segurar na posição assim, um pouquinho para cima o apontador, para ele ficar um pouquinho mais levantado. E aos poucos, você vai colocando a massa. É bom sovar ela um pouquinho, para ela ficar um pouquinho mais macia, né? Eu comprei uma massa pronta, então é bom você sovar um pouquinho para ela ficar mais macia, mais fácil de trabalhar. Não tem segredo. Aos poucos, vai encaixando ali os pedacinhos de massa e vai cobrindo todo o potinho e o apontador. E vai ficando, na verdade, no formato de uma pera. Não tem erro, gente. É muito fácil. Pega um filme plástico também, coloca em volta do lápis para ele não grudar no biscuit. E poder acabar de fazer o biquinho ali direitinho, sem ficar grudando no lápis. Continuando, fazendo o formato de pera. Aí, preenchendo bastante, vai bastante massa, né? Mas tem que ir colocando aos poucos. Encaixando. Aí, com a tesoura, você consegue tirar ali o biquinho para deixar ele no formato mais bonitinho. Agora, com o copo, um copo plástico simples mesmo, você consegue abrir a massa. Para poder fazer um acabamento ali em cima do porquinho, para não ficar mostrando aquelas emendas da massa. Eu utilizei o copo, mas se você tiver o rolo, melhor, né? Aí, a massa a gente coloca por cima. E vamos modelando. Embaixo sobrou um pouquinho. É muito legal usar a água sempre, para poder ir tirando as marcas de emendas, né? Então, você pode ir passando a água e, passando o dedo, vai retirando aquelas emendas. E dá um acabamento mais bonito. Aí, eu coloco novamente filme no lápis, para não grudar a massa no lápis. E vou começar a fazer os buraquinhos. Não tem erro. É bom sempre mexer um pouquinho o lápis, para que o buraquinho fique um pouquinho mais largo. E vou fazendo aleatoriamente os furinhos. Depois, também, para secar, eu sempre coloco todos os lápis, porque os furinhos tendem a fechar um pouquinho. Porque o biscoito acaba ficando, diminuindo um pouquinho o tamanho. Aí, você faz as orelhinhas, super fácil de fazer. fixa ali, fixa ali com um pouquinho de água e, fixando ali um pouquinho, passa a água para fazer um acabamento. Coloca os olhinhos. Uma bolinha preta, uma bolinha branca no meio, não tem segredo. É super fácil. Agora, para fazer os pezinhos, eu utilizei uma tampinha de garrafa. Coloco novamente o plástico filme no lápis, para proteger ele de ficar em contato com o biscuit. E o biscuit, ele diminui um pouco o tamanho quando ele seca. Para que isso não aconteça e que os buraquinhos dos lápis venham a ficar menor, é bom colocar os lápis no porquinho e deixar até o biscuit secar totalmente, que geralmente leva uma semana. Então, ficou assim nosso porquinho. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, gente, deixe seu joinha, porque isso ajuda muito. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Fique com Deus!